E aí galera, beleza? Vamos lá então, dar continuidade aí em Outlast 2, cara. Até onde o medo deixar, né? Estamos agora no capítulo 6. Vamos lá então. Ai meu Deus, que isso? Droga cara, pra onde eu vou com essa... Ai véi. Tem que ir lá pra trás, meu Deus, vai. Tem uns caras me atirando flecha ali, véi, e agora? Como assim ele tá em cima de um cara, véi? Corre. Ai. Eu não sei pra onde eu vou, meu Deus. Deixa eu ir pra cá. Não é pra cá, véi. Não é pra cá, véi. Eu acho que ele está indo embora. Que droga, eu vim pro lado errado, véi. Caraca. Aqui no desenho. Agora que eu não sei onde é que eu vou. Essa é a mesma coisa que eu tenho. Desenho. Acabou. Descobrindo. Vai, meu Deus. o cara não sei nem onde é o caminho aqui agora tô indo por aí acredito nisso velho vai vai passa aí passa e negou o menu vamos curar aí rapaz o que foi isso cara vai que eu não entendi nada aqui agora como assim acho que eu saí pra trás isso Caraca, para a gente subir ali, será que tem mais nada para cá? Uma bateriazinha. Um bilhete aqui. Uai, está cheio de bug o jogo. Até então não tinha dado bug nenhum, cara. Tchau, tchau. O cara, é muito aterrorizante essa parte aqui de corredor. Ai meu Deus. Acho que tinha menos que morrer mesmo, né cara? Uma bateriazinha. Acho que aquilo ali fazia parte da... Aqui não temos item nenhum. Interagiu. Salvou. Salvou. Meu Deus, meu Deus, parece que ele não morreu, cara. Para cá não vamos ter nada, né? Os computadores aqui estão todos desligados. Ah, velho, esse negócio de porta fechando aí, velho. Ah, velho, esse negócio de porta fechando aí, velho. Ah, meu Deus, de novo é isso? Por que não gravou inteiro? Entendi. Não vai. Não vai. Entendi porque não completou a gravação ali, cara. Perdi uma gravação. Cara, é muito escuro, velho. O escuro desse jogo realmente é... Escuro. Se não tivesse alguma coisa, ele já vai de encontro a ele certo. Apera? Que hora que puderam ir à água? Ah, a participação? Se não houver caminhada... É. Telefone. Fala, ela vai de encontro a água. Hum. Fala, ela vai aqui. Fala, ela vai de encontro a água. O que é isso? 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 na mão e não precisa achar curativos não tinha curativos que olhar para trás lá vi a cruz e aí vem ficar se ficando mesmo meu deus e esse jogo é muito tenso vem eu tô sem minha câmera ferido o cara que não tem nada o curativo aqui cara e aí 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 e esse cara não é um repórter esse cara deve ter saído do das forças especiais aí dos estados unidos ainda droga velho como esse cara me achou desgramado vem e aí 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 Daí pra onde eu vou agora, velho? Olha ele ali do facão. Cara, eu não sei se eu vou pra esquerda, se eu vou pra direita. Aqui eu tenho mais curativa. Acho que eu vou ter que passar pra lá, né? Minha câmera, velho. Caraca, perdi minha câmera. Caraca, perdi minha câmera. Caraca, perdi minha câmera. vamos lá então lembre-se aí tá se inscrevendo no canal deixando seu like aí e o comentário que que você achou do game tá droga parece que vem alguém ali não acredito aí aí eles chegaram lá e viram que eu não tô lá mais na cruz vai me desviar os caras atrás de mim vem e será que é para mim descer aqui vem o que é cacto e pular não dá e salvou novamente a droga vai ver os caras livre e e será que aqui eu tô escondido não sei é mais curativo aqui faz tanto curativo sinal que o bicho vai pegar aí o opa bateria zinha é muito bom e não estou com minha câmera mas qualquer bateria que vinha né velho droga velho e agora é que ele não vire e cadê ele e tá ali velho e aí e aí oi meu deus e entrou na casa velho eu acho que nosso caminho é lá na casa mesmo agora eu tenho que esperar ele sair dali e aí oi O cara tinha que ter um medidor, né? Ai. Siserável aqui. Sai pra lá, corre. Pega o curativo rápido. Ai, idiota. Ah, tá. É aqui, velho. Nosso caminho sobe, vai. Ufa. Consegui. Salvou novamente. Conseguimos passar ali. Cara, nunca joguei um jogo pra querer tanto que acabasse logo, velho. Que intenso, velho. Uma bateriazinha pra nós. Acho que a gente tem que pular aquele tronco ali, ó. Pular não, né? Passar por ele. É. Vamos cair aqui, velho. Peraí. Peraí. Droga. Vê esse cara fica aqui atrás de mim, velho. Vai-se embora, velho. Vai-se embora. Peraí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me larga. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Olha o que tinha que fazer, velho. Entrar no armário da menina. Meu Deus, vem. O que é isso? 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 Vai, 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 vai! Não deixa ele pegar você, não! É pra cá mesmo que eu tenho que ir. Tinha que dar a volta mesmo, cara. Vou atravessar aqui pela árvore. Ah, meu Deus! Corre! O cara viu aqui, velho, na árvore, velho? Como ele me viu aqui? Carinha chato, velho, com esse negócio dessas flechas de fogo. Você não vai me derrubar, não em sua alma. Você não vai me derrubar. Tem uma bateria ali dentro, alguma coisa curativa aqui. Ai, meu Deus! Quem foi que me feriu aí? Você, verminose! Pô, veio logo você, cara! Não tô nada pra pegar aquele curativo ali. Uai, meu Deus! O cara tá lá do outro lado, velho! Cara, ele acertou em mim! Cadê o caminho? Cadê o caminho? Cadê o caminho? Sobe! Curativo aqui, rápido! Fala, meu Deus! Sai, verme! Foge, foge, meu Deus! para onde agora a droga vem ai meu deus e que preso na hora me farpado vem caraca esse cara botou um cara no caixão será meu deus e meu deus botou o cara no caixão velho e estamos sendo enterrados como os crucifixões caindo na hora me farpado e agora sendo enterrado oh you crazy oh god caraca estou dentro do caixão mesmo velho meu deus o cara joga isso aqui no óculos ver o cara fica louco velho oh e agora para onde vamos esquerda direita e para cá né e aí nós temos o que aqui e aí 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 olha o som cara de andar pelo mata e aí Eu acho que se eu chegar a concluir esse jogo aqui, eu não vou ter mais medo de jogo de terror, não. Que porra é isso aqui no meu pé, velho? Me larga, velho. Sai, sai. Eu não sei nem pra onde é que eu tô indo, velho. Que cara chato, velho. Pegando no pé da pessoa. Tá uma bateriazinha. Aqui não temos nada. Ali temos curativo. O que é isso aqui? O que foi isso, velho? O que é isso? Vamos lá. Vamos ver o que é que essa gravação nos fala aí. Não. Espera. Não ela. Ele... F***! Vamos subir aqui pela esquerda. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, estamos chegando lá. Caindo, voltando. Vamos correr ali. Caramba, eu não posso... Uma corda. Eu só preciso uma corda. Ah, quem tirou a corda dali foi o cara que se matou, cara. Está errado. Tá. Agora como vamos pegar aquela corda daquele cara lá? Ah, ali por cima. A gente vai dar a volta lá. Que porra foi isso, velho? Que porra foi isso, velho? Miserável, também. ele é livre caraca tá cheio de cara aqui e olha isso o que você vai fazer aqui vem no tronco comigo vem é louco é ai meu deus sai daí seu velho eu tenho que subir lá para tirar a corda do cara eu achei aqui é aqui mesmo soltei o corpo do cara agora vou ter que ir lá novamente para poder pegar a corda lá embaixo no corpo dele será que nessas casinhas que não entra na corda pegamos a corda ai meu deus deixa eu passar sai daí corpo caraca nos vei como assim vei ah não vem cura rápido droga que merda vem que lixo vamos lá vamos lá vamos lá vai coloque essa corda aí filho de deus caraca vem morreu morreu misericórdia morreu misericórdia morreu misericórdia